A oitava edição do encontro de bibliotecários do sul de Santa Catarina foi marcada pela integração. O encontro também celebrou o dia do bibliotecário, comemorado em 12 de março e reuniu profissionais de toda a região. Esse evento é um evento de integração e em comemoração ao dia 12 de março, que foi o dia do bibliotecário. Então, em 2005, aconteceu essa iniciativa. A partir de 2005, até hoje, nós estamos no nosso oitavo encontro de bibliotecários da região sul de Santa Catarina. Para Cláudia, a data é motivo de comemoração devido às conquistas alcançadas pela classe nos últimos anos e à importância do trabalho destes profissionais. A alegria, o prazer de ser bibliotecário é que tu consegue auxiliar, fazer com que a pessoa chegue até a informação. E também que ela tire dúvidas com relação à normalização, com outros tipos de dúvidas que o aluno tem durante toda a graduação, que é no caso que nós somos de biblioteca universitária, que é a Unisul. Então, a gente tem esse prazer de ver a pessoa evoluindo e aprendendo junto com a gente, a gente podendo estar dando esse suporte.